Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu Pegar tá muito alto e que se for do hype Eles querem saber como eu cheguei aqui Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu Pegar tá muito alto e que se for do hype Eles querem saber como eu cheguei aqui Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu Pegar tá muito alto e que se for do hype Eles querem saber como eu cheguei Eu me sinto grande como o mundo Meu pessimismo fodendo com tudo Às vezes sinto eu não sou desse mundo Bem diferente de tudo Pekar piripaca o surto de uma brisa leve Enxergando o vulto frio como a neve Eu sou tranquilão como o som de reggae Desequilibrado como o útil Pek se eu tô no controle da nave Astronauta que te deixa em outra onde eu tô No controle da Nasa Senta e se atenta na Brasil dentro de Honda Minha mentalidade é gigante Minha filosofia é de Gandhi Minha alma buscando horizonte Minha fé me levando distante Que é tudo nosso, nós é tudo ou nada Nele tudo posso, minha casa é blindada Fazendo dinheiro, fazendo história, fazendo amor E marcando as memórias Sou poeta meio contemporâneo Cada letra é um tiro no crânio Chega a ser mais raro E mais valioso que o quilo do próprio urânio Liguei pro PK, mandei avisar Pra trazer as amiga que grita Aquelas que pulam, aquelas que dançam Descem enquanto a gente brinca O meu medo me encoraja Minha ideia vale ouro Morri várias vezes nos anos passados Por isso hoje eu sei que nada me mata Não me envolvi muito com ética e vida Porque essa justiça ela é mó ingrata Ela é mó safada Essa mina é fácil, essa marra é faça Não tem disputa, me entrega a taça Tô passando aí que nós vai pra Barça Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu PK tá muito alto, tem que ser foda o hype Eles querem saber como eu cheguei aqui Fazendo dinheiro como a chuva cai Ela diz que eu sou mais foda que ela viu PK tá muito alto, tem que ser foda o hype Eles querem saber como eu cheguei